E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês, eu e o Auro. Pessoal, estamos aqui com o nosso segundo game do início dos games If Goat de julho. Estamos aqui com o jogo clássico do primeiro Xbox, o Conker. Estamos aqui para testar o game, ele está tendo dado esse mês. Ele é da primeira versão do Xbox, a caixona preta. O Xbox clássico, o que o pessoal fala. A gente tem aqui caracteres, missões, opção. Vamos aqui para essa parte. Vamos ver como funciona o game. Profiles. Tá, não, peraí. A gente voltou no menu, peraí. Não, não. Vamos ver como funciona o game aqui. New Profiles. Caracteres. Vou pôr... Cadê o... Cadê o R? Achei. Channel. Rec Canon. Peraí. Peno. Peno. Tá. Eu vou pôr qualquer coisa, só pra ver se ele aceita. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se tem algum modo de campanha. Game 3, Game 2, Channel, vamos ver nesse Channel, New Game, ah, é aqui então. Ali deve estar provavelmente a versão online, mas provavelmente já não existe mais servidor pro game, provavelmente. Game 3, Game 2, Channel, New Game, ah, é aqui então. Game 3, Channel, New Game, ah, é aqui então. Game 3, Channel, New Game, ah, é aqui então. Bom, there I am, conquering the king, king of all the land, who would have thought that? But how did I come to this? I hear you say. And who were those strange fellows that surround my throne? I hear you also say. Well, it's a long story. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. And what a day that was. It's what I call a bad fur day. It's what I call it. It's what I call it. Hi. You've reached, like, Barry's place. I'm not available to answer the phone, obviously. However, if you leave your, like, name and number, and they sound cute, I may ring you back. Ciao. Hi, Barry. Hello. Barry, if you'd better pick up. Hello. Hello. Anyway. Look, I'm gonna be a bit late. Well, met up with a couple of guys, and they're off tomorrow to some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway, I'll see you. Love you. I think she bought it. Conker, put the phone down. Oh. Oh. Right. Whose round is it? Yours. What, again? Okay. Someone lend me a fiver. I don't feel so good now. You guys enjoy yourself and all that, and I'll probably see you sometime next week. I gotta go home. I'll go this way. Oh. Oh. No, that's the toilet. I'll go this way. Yeah, that's better. I'll go this way. tonight. Hang on a sec. Sorry about that, old chap. Gotta go. Ok, ok. Pessoal! Eu não consigo fazer isso. De qualquer forma, parece bem familiar para mim. Vem, vem! 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 O que eu ia falar, pessoal, que ele está em borda. Tem uma... A tela não está pegando 100%. Por conta da versão do game, tá? Isso é próprio do game. Diga água, sire. Mais limpa, sire? Vem... Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL O cara ficou puto só porque derramou, ele mesmo derramou um copo de leite, beleza Oh não, vai ser um desses dias Tá, temos aqui o controle do personagem que está bêbado Tá, estamos bebendo, bebendo Olha bacana, para o jogo da época, né pessoal Para o jogo da época, olha só que bacana Você vai andando e vai deixando as marquinhas de barro, olha que bacana Oh, é a última vez que eu consegui te dar Oh, é? O que você está? O que você está? Oh, é? Oh, é? É? Pode me ajudar? Me... I... I need to get home Don't go to bed Cause I don't feel very well at all Uh... Oh... No... Oh... So you can't help me at all Uh... Actually uh... Yes I can... Maybe... Um... Ok... What's your name? Beardy? You haven't got a beardy? No... Birdy... Let's get birdies Ok birdy Um... Can you help me? Uh... Let's step over here Meu amiguinho, você está numa pingussa Eu tenho que passar por aqui, é isso? Será que ele nada? Eu tenho que... Vou ter a fé E ali? Por ali? Será? Ah não, eu cheguei no limite? Acho que eu tenho que tentar entrar ali mesmo, a gente estava espantado, será? Ah... Uuuuuhh... Uuuuh... Ah... 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 Você vê esses botões? Você vai encontrar que eles são contacto-sensitive. E, bem, eles pressam B. Pressam B. Oh, sim. E faz um somente. E faz um somente somente. Um somente somente. Um somente somente. Um somente somente. Tem. 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 Ok, eu press B. Ah, não. Adiante. Então, o que significa? O que isso significa? Significa... Context sensitive É... Sensitive... To... Context Try it over there Ok Olhe para o lado de novo A cabeça... Um minuto bem aqui Para ver o que ele vai fazer Um minuto bem aqui Para ver o que ele vai fazer Foda Oh... Just what I needed In fact, it would seem to me That these gave me just what I need At that moment in time Oh... I see what he means Context sensitive Clever And I feel loads better Right, let's get out of here Oh, and by the way If for whatever reason You wanna skip all these wonderful cutscenes Just pull the laugh trigger But you will have to watch them at least once Eita I feel so I need to do everything You have to do things That was a coolThe Argentine Não, ainda não. Não, não é lá ainda. Bom, aqui não tem mais nada. Será que eu tenho que tomar a moça para cá? Ah, agora ele liberou. Calma. Ah, não. Não, não consigo ir mais longe. Eu tenho certeza que há algo. Ah, sim. Agora eu lembro. Coloca o trigger direto, e eu deveria se aproximar. Olha lá. Olha lá. Oh sim. Oh, não! Beleza. Bom. Vamos andando. Ah, não consigo acessar aqui. Beleza. Beleza, abri a porta. E esse bichão? Eu não consigo passar por ele agora não. Não. Bom, voltei. Facilitou o caminho. O que é isso? Ah, ok. Eu tenho que tirar o carticino. Hum. Eu preciso de uma arma. Ah. Como você faz? Uma,ır, min Giving. O que é bom? Ou... Não para éår mesmo que nascemos. Amigos? Bom. Ok. Aqui é o Estro. Ponha o foralging para equipar, e丢ar de sombra. O que estánightando a Mayurno, e depois cada vez equipado, ордeta segurança para conectar. You sure you got that? Weapons! 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 Cool! Weapons! Cool! Ok, here's the score. Press the B button to equip and put away. Then, once equipped, pull the right... Weapons! Cool! Ok, here's the score. Press the B button to equip and put away. Then, once equipped... Ok. Oh, just great! I thought the designer said that this was just a straight pole. What a hack! Now, which one was it? Ah, one for forrada, then. Oh, no. Oh, no. It's strange. Oh! 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 Ok Bom pessoal, tá do nosso tempo aqui Espero que vocês tenham gostado do GameCamp É um jogo do primeiro Xbox Tá, a caixona preta É um jogo assim Cara, me surpreendeu Pensei que ele ia ter um gráfico horroroso Assim, se você for pra essa decisão Já é um pouco datado, porém O tempo assim Acabou não Não deteriorando ele muito, muito Você pega jogos Restentes, né, atuais Que às vezes não tem um gráfico tão bem acabado Que tem ele, não sei se ele Provavelmente ele é exclusivo, por isso que ele foi bem mais Trabalhado, enfim Ele é um game muito bacana Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de conferir O vídeo que eu postei também De um dos jogos Que está lançando nessa primeira quinzena de julho É o É o Planet Alpha Game também muito bacana Game de plataforma Não se esqueçam de conferir A série que eu estou fazendo aqui no canal Do Homefront Revolution E também uma série que eu já acabei aqui Que é a Nossa série do Inside Que foi muito bacana a série Tá certo pessoal? Vou ficando por aqui Tudo de bom sempre Valeu, falou e fui!